Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje a Pro preparou pra vocês a historinha do macaco e do macaquinho. Isso mesmo! O macaco é o papai e o macaquinho é o filho, tá bom? Bom, eu espero que vocês gostem, que vai ser bem legal. Então, vamos uma vez. O macaquinho e o macaco. O papai macaco, ele sempre trabalhava todos os dias. Era domingo a domingo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Até no feriado, papai macaco trabalhava também. E o macaquinho, ele ia pra escolinha, aprender a pular em galho, em galho, comer bananinha sozinho. Isso mesmo! E quando chegava a noite, papai macaco ia lá, cumprimentava o filhinho, dava um abracinho. E, em seguida, colocava o macaquinho para dormir na sua caminha bem pequenininha. E o papai macaco já dormia numa cama enorme de macaco. E se espalhava todinho lá na caminha dele. De repente, o macaquinho revirava, 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 revirava e pulava na cama do papai macaco. O qual começava com uma cantoria. Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem sua cama pra se deitar. Papai macaco quer dormir. Por que você não volta pra lá? Por que você não volta pra lá? Ah, papai macaco, é que eu estou com muito frio, papai macaco. Ai, filho. Então, eu vou colocar uma cobertinha bem quentinha pra você dormir. E assim, o papai macaco colocava o macaquinho novamente deitadinho na caminha e colocava uma cobertinha quentinha pra ele ficar aquecido. E ia novamente pra sua caminha enorme. De repente, o macaquinho novamente começava a remexer, 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 remexer. E ia lá e pulava pra cama do papai macaco. Novamente, papai macaco começava com a cantoria. Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem sua cama pra se deitar. Papai macaco quer dormir. Por que você não volta pra lá? Por que você não volta pra lá? Ah, papai macaco. É que agora me deu muita fome. Eu estou com muita fome. Eu quero comer. E papai macaco. Ai, filho. Mas você já comeu dez bananas antes de dormir. Já comeu tanto e tá com fome novamente. Ai, papai macaco, eu estou. Então, papai macaco foi preparar uma nova comida para o macaquinho. E foi lá, preparou, deu uma mamadeira pra ele. Ele bebeu muito leite. Comeu muita banana. E o pai macaco foi lá e colocou ele novamente pra dormir. E pensou. Ah, agora eu vou dormir. E deitou na sua cama. E ele começou a arrumar. De repente, macaquinho começou novamente. E remexe, 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 remexe. E dobrou pra lá, jogou pra cá. Pulou de novo na cama do papai macaco. O papai macaco iniciou novamente com a cantoria. Sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí. Macaquinho, sai daí. Você tem sua cama pra se deitar. Papai macaco quer dormir. Por que você não volta pra lá? Por que você não volta pra lá? Ai, papai macaco. É que agora me deu uma vontade de fazer xixi. E aí, papai macaco, morrendo de sono, morrendo de sono. Ai, filho. Tudo bem. Eu vou te levar para fazer xixi. E assim, seguiu pela floresta. Muito longe, muito longe, muito longe. Pra levar macaquinho pra fazer xixi. E aí, eles voltaram, chegaram. Papai macaco foi lá, colocou macaquinho novamente pra dormir na sua cama. E pensou, agora vai. Ele já comiu. Já deu a cobertinha quentinha pra ele. Ele fez xixi, então agora eu vou dormir. E assim, papai macaco deitou na sua cama. E os galos ainda já estavam cantando. E o macaquinho começou novamente. Remexe, 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 remexe. Remexe e pulou na cama do macaco. E o papai macaco começou novamente com a cantoria. Papai muito nervoso, muito nervoso. Começou essa cantoria novamente. E o macaquinho começou a ficar com muita vergonha. E o papai muito vergonha colocou a mãozinha no seu rostinho, assim, de vergonha, de vergonha. Porque o papai macaco reclamou ele. E o macaquinho então falou. Ah, papai macaco. É que eu tenho muita saudade de você. Eu queria tanto ficar pertinho de você. Aí papai macaco viu aquilo e abraçou seu filhinho. E diante disso tudo, papai macaco aprendeu que o que o macaquinho estava precisando Era de um abraço, de atenção, de brincar com ele, de cantar uma musiquinha. E depois disso tudo, papai macaco aprendeu que tinha que cuidar do macaquinho, que o macaquinho sentia sua falta. E depois que o papai macaco aprendeu que era falta disso Mas papai macaco precisou levantar e colocar o macaquinho para dormir novamente Porque macaquinho tinha toda a atenção e sempre dormia E assim acabou aquela cantoria de sempre E todos ficaram felizes E aí crianças, vocês gostaram da historinha do papai macaco e do macaquinho? Eu espero que sim, tá bom? Amanhã a Pro vai trazer mais uma historinha para vocês Um beijo, tchau!